I got bribes in Atlanta, Gigi Dodi in the family Brasil e Arara É como um beijo com gostos de lógica Eu tô querendo pra cima da fuga da lógica Eu tô querendo nada na noite da metódica E tem que eu sei que é do que rock tá só que tá Quebra a estatística deixa o mundo admirar Já pensou se eu parasse naqueles dias de chuva Que a lama atrapalhava e os sons insistiam em brigar Que a lama atrapalhava e os sons insistiam em brigar Que a lama atrapalhava e os sons insistiam em brigar Que a lama atrapalhava e os sons... Já repite várias vezes...